Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Está começando a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e vamos juntos conferir os destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade Continuam abertas as adesões para a nota fiscal de serviços eletrônicas da Prefeitura. E ainda, atletas da equipe da Prefeitura e parceiros disputam o desafio Cebate de Atletismo nesta quarta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O Uberlândia no ar pra você! Continuam abertas até o dia 1º de fevereiro as adesões para a nota fiscal de serviços eletrônica da Prefeitura de Uberlândia. Esta também é a data estipulada pela Secretaria de Finanças para que todos os contribuintes emitam a nota fiscal com QR Code. A decisão atende a legislação federal e oferece mais segurança e praticidade aos contribuintes. Desenvolvida pela PRODA UB, a nota fiscal de serviços eletrônica conta com tela específica para cancelamento, certificação digital, presença de QR Code e salvamento automático dos dados no decorrer do preenchimento. Além de rapidez, segurança e facilidade para os contribuintes. Futel. Atletas da equipe da Prefeitura e parceiros disputam o desafio Cebate de Atletismo nesta quarta-feira, dia 10. Os atletas Marco Túlio Silva e Jonatas Cruz, da equipe de alto rendimento da Prefeitura, formada por meio da parceria entre Fundação Berlandense do Turismo, Esporte e Lazer, Praia Clube e Exército, disputam amanhã o desafio Cebate Loterias Caixa de Atletismo em Bragança Paulista. O evento conta com a participação dos principais atletas do país. Formado nas Escolinhas da Futel, Marco Túlio compete nas provas de 800 e 3 mil metros. Já Jonatas Cruz compete nos 3 mil metros rasos. E no dia 24 de fevereiro, Marco Túlio vai integrar a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano de Cross Country Adulto, que será realizado em El Salvador. O atleta, convocado pela primeira vez para uma competição na categoria adulto, vai disputar a prova de revezamento 4 por 2 quilômetros. Os aposentados e pensionistas municipais nascidos em janeiro, devem ir ao IPREMO para realizar o recadastramento anual obrigatório, também conhecido como prova de vida. Para se recadastrar, é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente. Quem não pode comparecer ao IPREMO por razões de saúde, deve ligar para o número 34-3239-6700 e agendar a visita. O atendimento do IPREMO ocorre de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 5 da tarde. O IPREMO fica na rua Bernardo Guimarães, número 125, no centro. E está de volta o projeto Wood Bikes Parques, oferecido no Parque do Sabiá pela Futel e Instituto Saúde e Equilíbrio. O Wood Bike Parques oferece 41 bicicletas para empréstimo à população, sendo 30 adultas, 6 infantis e 5 adaptadas para pessoas com deficiência. O empréstimo pode ser feito presencialmente no Parque do Sabiá, ao lado da portaria do bairro Tiberi, por qualquer pessoa maior de 14 anos, de terça à sexta-feira, das 10 da manhã às 3 da tarde. A reserva também pode ser feita pelo WhatsApp, pelo número 34-984-0081-10, com 48 horas de antecedência por qualquer pessoa. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição Marden Rangel, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.